E a Prefeitura DBH começou a vacinar hoje idosos de 66 anos contra a Covid. A aplicação das doses será feita até as 4 e meia da tarde. Lembrando que amanhã começa a imunização de pessoas acima de 65 anos e dos profissionais da saúde com mais de 50. Vamos ver para você não se confundir, tá? Você amigo, idosa, amigo idoso, você que tem parentes aí com mais de 65, 66 anos, preste atenção aí, vamos lá. Dona Vera trouxe tudo o que é preciso para receber a vacina. Os documentos pessoais, o comprovante de endereço, o cartão de vacina que nem é exigido, além de um sentimento que é compartilhado por muitos. Satisfação, né? De alívio. De alívio, porque é uma esperança, né? Para a gente poder viver melhor, porque essa pandemia não vai acabar. Eu acho que vai, a cepa vai continuar, né? Cada vez aparecendo mais. Daqui para frente é só cuidado, né? Esta aposentada estava animada para receber a dose da esperança. Ela trouxe a neta para comemorar junto essa conquista e também para registrar o momento. Esperou muito por esse dia? Esperei, graças a Deus, vou tomar, minha filha. É felicidade só, viu? Também está acontecendo muita coisa de acabar não vacinando, aí é bom conferir também. Nesta terça-feira estão sendo imunizados em Belo Horizonte os idosos com 66 anos ou que vão fazer aniversário até o dia 30 de abril. No Centro de Saúde Horto, a movimentação estava tranquila e a fila pequena. Seu Antônio levantou cedo para receber a vacina. Para mim representa tudo, né? Representa tudo, né? Já é o começo de uma garantia, né? Para livrar dessa doença aí. Nesta quarta e na quinta-feira começam a receber a primeira dose da vacina os idosos que têm 65 anos. Profissionais da saúde com mais de 50 anos que fizeram o cadastro no site da Prefeitura até o dia 1º de abril também começam a ser imunizados. E lembrar também que os idosos 66 e 65 anos que têm mobilidade reduzida ou são acamados, que eles façam o cadastro no portal da Prefeitura, porque para esse público específico a Secretaria de Saúde vai programar a vacinação no domicílio. Ainda segundo o representante da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, os profissionais das forças de segurança podem ser os próximos a serem imunizados na capital. A gente precisa saber qual é o quantitativo de pessoas que são das forças de segurança e, em cima disso, calcular o que nós recebemos de dose para fazer a vacinação dessa população. Seu Noraldino deixou o posto aliviado. Ele tem 78 anos e tomou a segunda dose da vacina. Agora, torce para que os quatro filhos também possam ser imunizados. Estou torcendo demais. A gente fica numa preocupação com eles. A gente já viveu uma vida, eles têm tudo pela frente ainda.